Uma ONG de Sorocaba foi invadida por criminosos que também furtaram o lugar. Os voluntários encontraram tudo revirado hoje cedo quando chegaram para trabalhar. Essas fotos foram feitas logo que o pessoal chegou para trabalhar. Essa sala ficou toda bagunçada. Nem o amário da cozinha escapou da ação dos criminosos. O imóvel tem um sistema de segurança, mas não está funcionando. Chuvas muito intensas provavelmente provocou algum curto. E a gente teve que desligar porque ele estava disparando com qualquer chuva forte. Não chuvinha, mas chuva forte, ele disparava e aí incomodava todo mundo. Então nós tivemos que desligar e nesse meio tempo entre poder arrumar, poder achar o curto e tudo mais, houve essa invasão. A suspeita é que os ladrões tenham vindo do telhado e pulado nesse espaço. Para entrar no prédio, os criminosos arrombaram esse vitrô aí, quebraram o vidro, entraram aqui. E uma pessoa entrou e acabou abrindo a porta para os outros criminosos. A polícia não sabe dizer para a gente quantos bandidos participaram dessa ação. O que a gente sabe é que aconteceu na madrugada de domingo para segunda. Teria sido uma ação rápida e eles não levaram só os pertences da cozinha, como micro-ondas, botijão de gás. Eles acabaram vasculhando também roupas, calçados, objetos que foram doados e que seriam revendidos para levantar verba aqui para essa ONG. Eles pegaram tudo isso, vieram até aqui, arrombaram essa janela aqui, subiram uma escada e fugiram para trás do prédio. É a única parte da casa que não tem seca elétrica. A ONG fica no centro de Sorocaba. Atende ao todo cerca de 400 pacientes com câncer em tratamento de medicina complementar. Temos que pedir doações, ou pedimos roupas, utensílios, para que possamos manter o funcionamento normal. A ONG ajuda, às vezes, na compra de mantimentos, que nós temos mantimentos, para que nós mesmos preparemos os nossos mantimentos, alimentação da terça, quarta e quinta, para poder fazer o atendimento de manhã e tarde. Bom, se você quiser ajudar aí a instituição, pode entrar em contato pelo número 981-23-272, do EDD ao 15.